E aí se chega o assunto pra mim com ela, migragará Ela tem seus mistérios, de jeito tem seus critérios Com uma outra qualquer, com ela não tem migra Toda vez que ela passa desfila, nem olha malandro Que jacka na rua, não pega, tá determinado onde deve chegar Jura na cabeça e veja no olhar E sabe se importar, tem donde, que te sabe Fuma perdição, com ela não tem pedrão Hoje é amigo, hoje é lá, já tem hora marcada E sobre romance, por isso que tá cansado Jura mimado, deslocado e balado De compromisso com a madrugada Deixa essa zona da show Deixa fluir, deixa zoar, não importa o que passou Só quer curtir, bandeira, deixa essa zona da show Deixa fluir, deixa zoar, não importa o que passou Só quer curtir, mania, deixa essa zona da show Ela tem seus mistérios, de jeito tem seus critérios Com uma outra qualquer, com ela não tem migra Toda vez que ela passa desfila, nem olha malandro Que jacka na rua, não pega, tá determinado onde deve chegar Jura na cabeça e veja no olhar E sabe se importar, tem donde, que te sabe Fuma perdição, com ela não tem pedrão Hoje é lá, já tem hora marcada Sobre romance, diz que tá cansado Jura mimado, trocado e balado De compromisso com a madrugada Deixa essa zona da show Deixa fluir, deixa zoar, não importa o que passou Só quer curtir, mania, deixa essa zona da show Deixa fluir, deixa zoar, não importa o que passou Só quer curtir, mania, deixa essa zona da show Hey, 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 hey